Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Neste dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No teu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você especial Em nossas vidas Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Neste dia especial Neste dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção Que tudo se realize em sua vida Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No teu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você especial Em nossas vidas Parabéns